...motion painting, que é o reverto da sinestesia. No sentido que a sinestesia, quando você está assistindo no filme, você pensa que tem uma relação muito forte entre o desenho e a música. Talvez que seja a música que o desenho ilustra um pouco a forma melodica ou a forma canônica do José Sébastien Bach. De facto, você deve entender que o filme não foi feito em 10 minutos, foi feito em 3 meses. Só para... ele colocou a música quando o filme foi fechado, terminado. Só para ter a impressão que nós tivemos que ter um tipo de sinestesia, ele deve ter estudado muito bem a partitura e também conhecer muito bem este disco de Bach, que ele conhecia muito bem. E ele, quando estava pintando, ele estava pensando a este momento, estou fazendo a primeira minuta, corresponde a este tipo de música que nós vamos entender. Só aqui a sinestesia é uma ficção total. E a ficção, o que é interessante, é que nós fazemos que a ficção funcione. Aqui, o grau da abstração é bem interessante, porque a ficção da sinestesia é uma construção de nós, mas que é estimulada pelo conjunto das formas múltiplas que parece responder às temáticas múltiplas que se entendem no concerto Brandenburg de Joan Sebastián Bach. Só aqui tem uma coisa que, verdadeiramente para mim, é o oposto da proposta inicial de Oscar Fischinger, que era de fazer sinestesia. Aqui a sinestesia acontece na mente dos cinéastes, quando ele está fazendo o filme. No final, no final existe até uma coincidência. Sim. Poucos elementos, mas no meio é tudo muito sugerido, muito arbitrário. Sim, é muito arbitrário, mas se você conhece um pouco as escrituras musicais, você vai pensar assim, mas aqui ele está fazendo... Podia ser qualquer música. Pode ser, mas ao mesmo tempo tem algumas vezes só uma linha ou um bloco de linha. Outras vezes, quando tem quatro instrumentos que estão tocando, nós vemos quatro blocos de quadro. E pode ser qualquer música, mas ao mesmo tempo tem um tipo de correspondência. Só isto que eu achava que era mentalmente um pouco louco de ter feito, de conseguir a fazer.